Somente algo maior que a criatura pode tê-la criado. Assim apenas um ser maior que o universo poderia tê-lo criado. Esse ser é o Deus revelado na Bíblia a quem adoramos e servimos porque, entre outras coisas, Ele é nosso Criador. Na formação de nosso mundo, Deus não dependeu de matéria pré-existente. Ao contrário, todas as coisas materiais e espirituais surgiram perante o Senhor Jeová ao seu comando e foram criadas pelo seu próprio desígnio. Os céus e todas as suas hostes, a terra e tudo quanto nela há são não somente obra de suas mãos, mas vieram à existência pelo sopro de sua boca. Começa agora a primeira temporada de 2013 no programa Lições da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1 Tema da semana Jesus, Criador do céu e da terra Olá amigos da Novo Tempo, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Aliás, não só mais um programa, mas uma nova temporada, especialmente começando um novo ano em nossa existência e na existência do programa Lições da Bíblia também. Ainda estamos nesse clima de festa, fim de ano, começo de um novo ano e é sempre bom podermos estudar coisas novas, coisas importantes para o nosso crescimento espiritual. O tema que nós vamos ter nesta nova temporada vai ser simplesmente maravilhoso. Eu faço questão de mostrar para você já o nosso manual. O tema geral será Origens, um tema fantástico, onde vamos estabelecer ainda mais a nossa confiança num Deus Criador que nos ama acima de tudo. E eu tenho o privilégio de dizer para você, que acompanha o programa Lições da Bíblia, que se você deixar um recadinho no nosso blog ali, fazendo o seu pedido, eu tenho dois manuais deste aqui para dar para vocês, os dois primeiros, tá bom? E juntamente com este manual, também vai um comentário sobre o tema relacionado às origens, à nossa criação. Então aproveite, entre agora no nosso blog, deixe o seu recado e os dois primeiros vão levar de presente este material maravilhoso, gratuitamente, vai ser enviado para a sua casa, tá bom? Bom, meus amigos, eu tenho o prazer de apresentar aqui os dois primeiros convidados desta nova temporada. Pastor Márcio Nastrini, que é editor da Casa Publicadora Brasileira, a editora da Igreja Adventista, que é também a nossa parceira aqui no programa Lições da Bíblia. Pastor Márcio, seja bem-vindo aqui ao programa, viu? Obrigado, pastor Lanza. É um privilégio poder participar e juntos estudarmos um pouco mais a palavra de Deus, principalmente dentro deste tema. Um tema maravilhoso. Maravilhoso, que vai ser a proposta deste trimestre, sobre as origens do tudo. E nós sabemos que realmente vamos ter um crescimento muito grande, né? Que é um tema muito necessário para os dias de hoje. Pastor Márcio, conta um pouquinho para a gente aí as suas atividades ali na Casa Publicadora. O senhor é um editor, está ligado a alguma revista? Qual o seu trabalho atualmente? Bem, nós estamos trabalhando atualmente na Casa Publicadora com a revista mundial da nossa organização. Chama-se Adventist World. E esta é uma revista que é publicada em três idiomas. Que maravilha. E o português é um desses idiomas, né? E também trabalho como editor associada de uma outra revista, chamada Ministério, que é mais focada no âmbito do grupo pastoral. Que maravilha. É uma revista bastante conhecida, pelo menos no meio cristão adventista. E alguns pastores cristãos evangélicos recebem também esse material, né? Tem recebido, exato. Uma alegria, pastor, recebê-lo aqui na bancada do programa Lições da Bíblia. Também tenho o prazer de apresentar o nosso outro convidado, que é o jornalista Michelson Borges, também editor da Casa Publicadora Brasileira. Prazer recebê-lo aqui, Michelson. Prazer é todo meu, pastor. Especialmente porque vamos lidar com um tema que, para mim, é muito apaixonante. O criacionismo, né? O Deus criador, Deus todo poderoso e todo amoroso. Obrigado pelo convite. Você tem realmente escrito muita coisa, tem defendido muito, né? Esta teoria do criacionismo com unhas e dentes. Até porque já fui darwinista. Então, eu compreendo um pouquinho o que é estar debaixo de outra bandeira, né? E hoje posso fazer comparações interessantes entre os dois modelos, né? Que maravilha. E pude perceber que o criacionismo realmente conta com muito mais evidências sólidas pra sustentar sua tese, né? Michelson, você já tem aí 11 livros escritos, não é? E eu tenho aqui alguns deles que você escreveu. Eu gostaria até de mostrar para os nossos amigos que estão nos acompanhando, porque são materiais editados pela Casa Publicadora Brasileira e que estão dentro do tema, Michelson, dessa nova temporada aqui no programa. Eu queria mostrar primeiro aqui este livro, Por que Creio? Doze pesquisadores falam sobre ciência e religião, nesse material que está aqui organizado pelo jornalista Michelson Borges. O propósito do livro justamente é mostrar que, ao contrário do que alguns dizem, há muitos cientistas criacionistas. Sim. Há pessoas que pensam que criacionista é apenas um religioso, uma pessoa que conta unicamente com a fé. Um retrógrado qualquer. Muitas vezes até isso, né? Então esse aqui você organizou com artigos. É uma reunião de 12 entrevistas, né? Uma coletânea de 12 entrevistas com pesquisadores na área de biologia, bioquímica, física, astronomia, arqueologia, justamente mostrando que há pessoas com formação acadêmica sólida defendendo a coexistência entre ciência e religião. E este outro, Michelson, aqui, olha, a história da vida, de onde viemos, para onde vamos, também o material da Casa Brigadora Brasileira. Um resumo rápido aqui do conteúdo desse material. Esse livro, ele mostra, na verdade, aquelas... Ele traz ali os argumentos que me convenceram, que fizeram com que eu abandonasse o darwinismo e abraçasse o criacionismo. Então eu diria que é um livro que conta a minha própria busca por esse Deus Todo-Poderoso. Sim. E o objetivo básico dele é comparar os dois modelos, criacionismo e evolucionismo, e mostrar que os fatos estão do lado de que modelo. Eu acho que o leitor, viajando para essas páginas, vai tirar suas conclusões também, assim como eu tirei as minhas. E eu penso que os nossos telespectadores podem ter toda a orientação de como poderão adquirir esses materiais através do site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, e as pessoas poderão ter contato aqui fácil com esse material. Eu tenho também em minhas mãos um outro material que recentemente você ajudou a preparar com temas bíblicos para jovens, que é o Resgate da Verdade. Também aí, um segundinho falando sobre ele, Michelson, por favor. Esse material foi uma iniciativa do Departamento Jovem da sede da Igreja Adventista na América do Sul. E ele é um guia de estudos bíblicos, semelhante a este que vamos analisar aqui no trimestre, com vários capítulos tratando de temas apologéticos. Deus existe, a Bíblia é confiável, as doutrinas cristãs passam pelo crivo também da ciência, de alguma forma. Então eu diria que é um estudo bíblico diferenciado, focando mais o público universitário. Que maravilha. Olha só, bons materiais, né, pastor Nastrini? Muito bom. E realmente, especialmente aqui, este material relacionado ao tema dessa nova temporada aqui no programa, penso que poderá ser muito útil a todos os telespectadores da TV Novo Tempo, bem como também o Resgate da Verdade, claro. Meus amigos, apresentados todos aqui, eu quero convidar a você que está em casa, todos nós aqui, para fazermos uma prece e começarmos o estudo. Vamos orar? Pai querido, vamos começar uma nova temporada, um estudo extremamente importante. Abra o nosso entendimento, por favor, para entendermos a tua vontade, os teus planos para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O primeiro tema desta nova temporada é Jesus, Criador do Céu e da Terra. Eu quero começar com o pastor Nastrini. O pastor Nastrini é um estudioso da Palavra de Deus, teólogo. Pastor, Jesus também é o Criador? Jesus teve esse poder como Criador? Eu queria que o senhor fizesse aí um pequeno resumo sobre esse título especial. A maioria dentro do mundo cristão hoje, dentro da teologia, que nós chamamos a ala da Cristologia, que é o estudo da pessoa de Cristo, acredita exatamente isto. Que Jesus também, por ser Deus e ser divino, como o Pai é divino, ele seria o agente da criação. Sim. Então, haveria aquele projeto da criação do universo, em algum momento, a Bíblia chama isso de no princípio, Sim, sim. Em que Deus o Pai, juntamente com Jesus e o Espírito Santo, essa trindade, que é a harmonia da divindade, discutiram sobre a questão do universo. Mas quem foi o agente da criação foi Jesus. Agora, por que ele é Deus? A lição, inclusive, tem uma parte que vamos discutir um pouco mais profundamente. no decorrer desse estudo dessa semana, provando que ele é Deus e como Deus, no sentido dessa trindade, ele é o Criador. Perfeito, perfeito. Agora, Michelson, um tema sobre as origens. Eu queria realmente que você nos falasse um pouquinho, não apenas sobre aquilo que vamos ter como visão nesta nova temporada, mas também um pouco sobre o autor, que, de repente, não são todos os que têm contato com ele. O que você pode nos dizer sobre este tema e também sobre o autor? Bom, primeiramente, falar sobre o tema, né? Por que estudar origens? Por que estudar a questão da criação na Bíblia? Parece complicado o tema, mas a proposta é simples, né? Se você não crer numa criação literal, seis dias de 24 horas, no relato da queda ali, em Gênesis, você acaba destruindo toda a teologia bíblica, porque Jesus vem justamente para nos redimir do pecado que está relatado lá no começo, na Bíblia. Se você retira a concepção, a ideia de que nós somos feitos a imagem de Deus, resta o quê? O ser humano é apenas um amontoado de moléculas, de matéria, que pensa e depois desaparece? De onde vemos, para onde vamos. Exatamente. As perguntas fundamentais com as quais o ser humano lida desde que se dá por gente, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui, elas são apropriadamente respondidas lá em Gênesis, nos primeiros capítulos da Bíblia. Ali está o projeto original de Deus para a humanidade, que tem que ver com casamento, com estilo de vida, dieta, relacionamentos, administração da natureza. Então, toda a base do cristianismo e do judaísmo se encontra justamente fundamentada sobre esse pilar poderoso da doutrina da criação. Ela é fundamental. E eu creio que a escolha do autor para este guia foi realmente muito iluminada, muito inteligente. O autor é o Dr. James Gibson, ele é PhD em Biologia e é diretor do Geoscience Research Institute, que é um instituto de pesquisas que a Igreja Adventista mantém na Califórnia, em Loma Linda. Mostrando também que os religiosos podem e devem se relacionar de forma sadia, racional, com a ciência. Esse doutor faz uma ligação boa. Às vezes há muita contestação sobre isso, né? Às vezes os que discutem e defendem suas diferentes teorias acusam os que são criacionistas de pessoas mentecaptas, rasas ou coisas do gênero. Estreitas. E é muito bom sabermos, então, que o autor deste manual, que você poderá ter acesso através do site da Casa Publicadora Brasileira, você já sabe qual é o site, também do blog do nosso programa, você pode ter acesso a esse conteúdo. e nós vamos defendê-lo sempre aqui para que tenhamos um bom nível de debate ao longo dessa temporada. Vamos, então, sabendo que temos um excelente material em mãos, trabalhar um pouco sobre esse tema. Lógico, como é óbvio, nós não poderíamos deixar de começar sem falar sobre Gênesis capítulo 1 e o verso 1. Ali está o princípio de tudo e o tema, inclusive, que eu quero conversar um pouquinho com os nossos amigos, é sobre isso. No princípio, no princípio criou Deus, os céus e a terra. A quem se refere esse princípio, pastor Nastrini? A maior luta hoje entre o criacionismo e o evolucionismo, ou a ciência e a fé, é exatamente esse ponto. Como um criador não criado criou o tudo. Essa é a maior dificuldade. acima disso, nós temos que entender que esse princípio não é um princípio na concepção humana, mas é um princípio na concepção divina. Porque, para nós, existe princípio e existe fim de todas as coisas. Nós temos uma mente mais focada nessa questão racional e então nós queremos ter sempre um começo e um fim de todas as coisas. Mas o princípio para Deus, quando diz Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra, está dizendo que houve um momento em que aquilo que não existia passou a existir. Agora, saber exatamente quando foi isto, nós não sabemos, mas nós entendemos que nesse princípio Deus já estava. Exatamente. Ele já existia. Como criador de tudo. E Ele, como criador não criado, que era, principiou tudo. Agora, nós cremos esse princípio como uma criação recente, não como uma criação de milhões e bilhões e bilhões de anos, como evolução prévia. Mas desse princípio para cá, houve terra, houve universo, houve tudo, milhares de anos apenas. Então, nesse versículo Gênesis 1, está aí encaixado a questão do quem criou tudo, né? Ele criou do nada, porque esse verbo aí no original, bará, quer dizer, criou sem material pré-existente. Deus não precisa disso, né? Ele cria todas as coisas conforme o desejo dele. E o que Ele criou? Os céus, que é o universo, as galáxias, as pléiades, as nebulosas, todos os outros planetas e a terra na qual nós vivemos. Maravilha. Realmente, Michelson, há muitas verdades profundas, né? Num texto tão pequeno e tão simples, né? O interessante é que a Bíblia não se preocupa em provar que Deus existe. Ela já parte, o Moisés, que é o autor desse livro, ele já parte do pressuposto, né? Ou da convicção de que Deus, de fato, existe. Como disse o pastor Nastrini, o verbo aqui usado é bará. E ele só se aplica a Deus, né? Como aquele que faz, aquele que cria ex nilo, ou seja, do nada. Aliás, só um adendo, é interessante os nossos telespectadores saberem, nós sempre nos referimos, às vezes, a termos relacionados aos originais da palavra de Deus, que se referem ao hebraico, ao aramaico, novo testamento ali, grego, né? Só pra gente sintonizar os amigos que estão nos assistindo. Mas, por favor, o que eu quero destacar, pastor, é que ele poderia ter usado outros verbos, como azar e atzá, que querem dizer também criou. Mas esse, escolhido a dedo, se refere unicamente a um ser que é capaz do nada fazer tudo existir. Eu gosto de comparar com o texto que está em Salmo 51, verso 10, que tem a mesma ideia quando Davi pede a Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O mesmo Deus que criou o universo do nada pode criar em mim do nada, digamos assim, onde não havia pureza, onde não havia bondade, ele pode criar isso. Agora, voltando um pouquinho no termo, a questão das origens, a teoria mais aceita hoje para a origem do universo é a questão do Big Bang. E ela se aproxima muito daquilo que nós pensamos com respeito à origem, embora não concordemos com tudo que o Big Bang estabelece ou ensina, mas ela colocou uma questão difícil para os cientistas materialistas, não teístas, colocou a ideia de que o universo teve um início. E tudo que tem um início tem que ter uma causa. Não é? Agora, e Deus? Essa ideia não se aplica a Deus porque, segundo a Bíblia, Deus não teve um início. Ele sempre existiu. Então, Deus não carece, não precisa de uma causa. O universo sim, porque ele teve um início segundo a ciência. Então, na verdade, quando os cientistas estabelecem essa... firmam essa ideia de que o universo teve um início... Que foi o tal do Big Bang. Ainda que tenha sido uma explosão cósmica, coisa que eu duvido porque explosões geram caos e não ordem, não é? Sim. Mas mesmo que seja assim, colocando o início, você coloca uma grande interrogação no que diz respeito à causa. Quem deu esse estopim? Quem criou essa matéria? O universo teria se auto-causado? A matéria teria se auto-causado para poder existir? É uma coisa um tanto estranha, não é? É bem estranha. Então, a Bíblia, eu diria assim, que Gênesis 1,1 é altamente científico. Há um princípio, há uma causa e há um causador. E tem que ser muito poderoso. É científico e nos remete ao Criador, não é, Pastor Nastrini? E sempre o problema do Big Bang, que para nós houve um Big Bang, houve um momento que haja luz, haja luz e houve luz. Claro. Mas nós não cremos na evolução daquilo depois que começou a existir todas as coisas e continua havendo essa evolução e o universo está em expansão. e tudo isso, né? Exatamente. Mas que Deus fez aquilo já projetado. Agora, a grande luta é que, por que eles sempre resistiram à ideia de que houvesse existido isto? Porque daí, se você contradiz essa ideia, você também está dizendo que há um Criador. Exato. E se eu creio que esse momento não existiu, então também esse Criador não existiu. Com certeza. Deixa eu só interromper um pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo e em seguida nós retomamos exatamente desse ponto que eu acho que é importante nós recomeçarmos a partir daqui. Então, não sai daí, nós voltamos em instantes com o segundo bloco do programa dessa semana. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, conversando aqui com os amigos Pastor Marcio Nastrini e o jornalista Michel Somborges uma importante conversa aqui nos estúdios sobre esse tema tão especial. você já sabe eu já falei no início do primeiro bloco que o tema dessa nova temporada é sobre as origens nós já mostramos o material para vocês e é um material importante você saber suas origens você ter uma mente relacionada a ciência e a fé ao mesmo tempo com suas convicções fortalecidas pela palavra de Deus. Além deste conteúdo que você pode encontrar no blog do programa você também pode encontrar no site da Casa Publicadora Brasileira no site da CPB você poderá encontrar também um comentário onde o jornalista Michel Somborges escreve juntamente com o doutor Naor que é um cientista adventista brasileiro cristão que tem ajudado muito nesta área no Brasil. Então você pode ampliar aí essa discussão toda trabalhando em cima desses temas especiais. Meus amigos nós temos uma pergunta que foi enviada por uma telespectadora e eu quero que vocês vejam agora. Olá, meu nome é Cláudia e a minha pergunta é a seguinte Por que um criador sobrenatural é a única explicação lógica para a origem de tudo? No final do bloco anterior não é, pastor Nastrini? A gente estava conversando bem dentro disso o Michel só falou alguma coisa você também como é que a gente pode responder para a Cláudia e retomarmos aqui a nossa discussão no estúdio? Por que um criador sobrenatural é necessário para explicar tudo? E a única explicação para... A alternativa lógica É isso Eu diria que embora seja complexo esse assunto mas de certa forma ele acaba se tornando simples porque se você colocar a matéria como sendo a originadora de tudo o universo teria que se auto-causar e como é que como que matéria e energia e nós estamos falando de muita matéria e muita energia em todo o universo poderia ter se originado de si própria as leis científicas as leis as constantes universais que regem o universo como a gravitação a gravidade as energias fortes fracas enfim tudo isso sem o qual a realidade não existe poderia surgir simplesmente pura e simplesmente do nada portanto a única resposta realmente lógica embora alguns achem que seria uma espécie de escapismo colocar Deus aí mas não faria sentido não ter um criador externo externo ao universo que fizesse com que o universo passasse a existir então alguém que é dotado de muito poder muita inteligência porque nós temos que entender que o universo apenas não existe ele funciona como um relógio finamente ajustado então tem que ser um criador todo poderoso totalmente inteligente e um criador pessoal porque ele escolheu criar a partir do nada alguma coisa que funciona curiosamente esse criador sobre o qual estamos falando é exatamente aquele que a Bíblia apresenta um Deus todo poderoso um Deus inteligente e um Deus pessoal maravilha pastor Astrid também a sua opinião aí eu estava pensando nessa linha exatamente que Michelson iniciou que nós podemos ver hoje dois grupos que se opõem exatamente com duas visões sobre a questão do universo e suas origens de um lado aqueles que tem o conceito de que realidade é somente aquilo que é observado e comprovado excluindo o transcendente ou o sobrenatural então esse é um mundo científico que exclui Deus eu não acredito que houve um ser criado um ser não criado que criou tudo você não consegue admitir isso em sua concepção racional do outro lado está o grupo oposto do qual nós fazemos parte que consegue enxergar que além dos fatos observáveis nós temos uma realidade transcendente e se há uma realidade transcendente ela dá razão a nossa existência então existe alguém que faz parte desta realidade transcendente por isso o sobrenatural é o mais lógico e viável para explicar a razão da nossa existência e da existência do tudo maravilha pastor quando fala em material e sobrenatural ou natural e sobrenatural eu gosto de pensar em Isaac Newton né pastor porque Newton ele conseguia conciliar as duas áreas as duas visões é como se ele usasse óculos com duas lentes a ciência e a teologia e ele enxergou muito longe por causa disso então na verdade é uma certa arrogância quando alguns cientistas naturalistas ou materialistas excluem o sobrenatural porque o método científico o método científico ele é uma ferramenta humana e tudo que é humano é limitado e ele se limita ao que é natural o que é testável enquanto está aí a ciência é uma ferramenta tremenda maravilhosa mas ela não pode os cientistas não podem assim se arrogar o direito de achar que esse método limitado seria capaz de entender toda a realidade veja que excluindo do transcendente e o sobrenatural e essa exclusão é uma exclusão a priori eu escolhi adotar esse método e acho que ele é todo abarcante explica tudo não explica ele é limitado precisamos como Isaac Newton e outros cientistas mais ter a mente mais aberta e aí está o ponto exatamente o ponto da questão o ponto chave do evolucionismo e do criacionismo o criacionismo é mais aberto essa questão ele abraça a ciência e abraça a teologia agora vejam falando de criacionismo desse poder sobrenatural dessa transcendência dessa realidade de Deus quando Deus se torna intencional em sua obra criativa em nosso material de estudo tem um ponto interessante que fala sobre o poder de sua palavra a Bíblia diz que Deus falava e tudo surgia então essa palavra de Deus a palavra de Deus ela tem essa capacidade de gerar matéria é essa a compreensão que eu chego pelo nosso manual de estudos e pela palavra de Deus também é isso? porque na realidade Gênesis 1 1 foi a primeira parte do estudo ele está mostrando a questão do o que e agora aqui está mostrando a questão do como como aquilo tudo veio a existir qual a maneira que Deus usou qual a metodologia ele falou e tudo se fez isso é inconcebível na mente cientista científica racional de como algo que era imaterial tornou-se matéria e algo que era inexistente tornou-se existente mas o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus pois é interessante esse texto o firmamento anuncia as obras das suas mãos um dia discursa outro dia o Salmo 33 diz que ele falou e tudo se fez ordenou e tudo foi criado é aí que está outro ponto justaposto que é a questão da fé e da razão muitas vezes eu imagino Michel eu gostei muito do que você falou pastor Nastrini às vezes nós tentamos entender a Deus pela nossa razão pela nossa forma limitada de entender aquilo que transcende a nossa vida e eu acho que esse é o grande problema do ser humano tentar explicar tudo conforme a nossa cabeça tão pequena seria mais ou menos esta a nossa dificuldade eu gosto de um texto em que a escritora norte-americana Ellen White no livro Educação ela diz que corretamente entendidas tanto a ciência quanto a teologia bíblica estão em harmonia então à medida que o tempo passa e a ciência avança e pesquisa e descobre fatos não apenas conjecturas ou hipóteses analisa fatos ela vai percebendo que a bíblia é altamente científica embora não seja um livro de ciências é um livro teológico para levar as pessoas até o céu esse é o propósito dela mas quando Deus aqui fala em ciência nas poucas passagens em que fala é certo e cheio mesmo esse texto da questão do poder da palavra de Deus se nós pensarmos um pouquinho extrapolarmos um pouquinho ele está assim de acordo com o que Einstein estabeleceu com a sua formulazinha simples E é igual a MC ao quadrado energia e matéria são intercambiáveis se você tem energia você pode em tese originar matéria se você tem matéria aí é mais fácil você pode até originar a energia basta pensar na bomba atômica dentro de um átomo você libera uma energia tremenda então quer dizer que se energia pode se tornar matéria e vice-versa qual é a fonte de energia inicial? um Deus todo poderoso que tinha essa energia à mão e a palavra dele é essa energia é esse poder ele disse como diz lá no Salmo 33 ele falou e tudo se fez ele ordenou e tudo surgiu Deus disse nessa palavra tem poder exato e tem outro detalhe interessante aqui né aplicando mais ao nosso dia a dia isso aqui o telespectador pode pensar um pouco também né conosco aqui se a palavra de Deus tem poder de criar quanto mais de transformar se Deus disser pra você filho eu quero que você seja uma nova criatura agora eu quero que você seja uma nova pessoa com novos padrões de pensamento aceita o meu poder e a minha intenção Deus faz isso por você não há pecado que uma pessoa possa ter cometido né pastor Nastrini que possa afastar Deus uma pessoa e a possibilidade de transformação recriação exatamente e sabe nós temos hoje alguns pontos eu diria quatro pontos Michels que bloqueiam a aceitação de Deus e da religiosidade cristã o primeiro ponto é a tradição a tradição criou uma forminha dizendo a verdade está só aqui o segundo ponto é a cultura a cultura diz pra pessoa quem ela deve ser e como ela deve agir e em que ela deve acreditar então a cultura é um fator que bloqueia o terceiro ponto é a razão isolada da fé só a razão o racionalismo aquela coisa toda então eu sei que eu posso saber eu não preciso de Deus e o quarto ponto é exatamente a experiência o sentimentalismo sem a razão então agora o que que seria certo seria aquilo que Michels tem defendido há anos e outros também não é criacionistas que são também cientistas que seria o fato de você harmonizar a ciência com a inteligência e a razão e experimentar esse Deus na vida perfeitamente então quando você experimenta racionalmente esse Deus a ciência pode ser uma aliada e ajudar a teologia a Bíblia é altamente racional quando Deus fala assim vinde a razoemos o negócio de hoje é vamos conversar vamos analisar Paulo diz lá em Testalonicenses analisar todas as coisas retende o que for bom ou seja pense raciocine pesquise vá atrás Deus é muito razoável e ele nos dá espaço para exercitar o raciocínio e a experiência como o pastor Nascinho falou busque a Deus não apenas busque argumentos sobre Deus teóricos busque o próprio Deus experimente se relacione sabe isso me leva a pensar num detalhe talvez importante alguns cristãos acabam assim indo para um outro extremo dizendo assim bom eu não preciso estudar eu não preciso pesquisar é porque Jesus está para voltar então eu não vou eu vou sair da escola eu vou parar de ler eu vou para o meio do mato só me preparar para a volta de Jesus e a pessoa para no tempo então ela não prospera ela não progride intelectualmente ela quer dizer Deus também deseja esse nosso desenvolvimento e ele deseja que eu tenha uma base convicta da minha crença isso é bíblico como ele colocou se eu não tenho essa convicção por argumento racional a minha fé será pobre exatamente muito pobre tanto Deus dá valor a isso que em Daniel capítulo 12 no verso 3 é dito assim que os que forem sábios pois resplandecerão com o fulgor do firmamento e os que a muitos conduzirem a justiça a justiça é Cristo como estrelas sempre e eternamente Deus dá valor àqueles que pesquisam querem alcançar não apenas a inteligência cognitiva mas a sabedoria profunda que vem do conhecimento da palavra e das ciências que também podemos ter as quais podemos ter acesso então os sábios vão resplandecer com o fulgor do firmamento segundo o Daniel sábios para a salvação então quer dizer seria aquela junção de conhecimento cognitivo inteligência conhecimento de todos os assuntos importantes com aquele experimental que a gente poderia chamar de sabedoria aplicação do conhecimento nem toda pessoa desenvolvida no conhecimento tem a sabedoria isso leva aqui a evidência da minha fé exatamente vejam como é importante a gente trabalhar em cima desse tema que a gente está discutindo aqui no programa lições da bíblia dessa semana bom dentro desse princípio você estava falando agora há pouco nós temos só mais um minuto e pouquinho para fechar esse bloco Michelson mas recentemente teve um cientista o Peter Higgs me parece que fez aí alguns estudos e alguns cientistas estão um pouco incomodados com algumas descobertas o tal do Bosn de Higgs que vem bem dentro dessa questão Deus pode criar todas as coisas ele não está limitado a nada ele pode criar matéria ele não precisa de nada pré-existente para criar espalhados pelo mundo tem muitos cientistas interessantes fazendo estudos maravilhosos hoje em dia não tem? você que tem lido muito sobre isso sim há inclusive essa pesquisa do LHC com respeito a partícula de Deus a proposta é provar que aquilo que nós entendemos da física está realmente correto porque se o bóson não existir e até agora não puderam provar a existência dele toda a física terá que ser reformulada isso mostra que na verdade nosso conhecimento da realidade é muito limitado e esse nome partícula de Deus é apenas um apelido que deram na verdade não há nenhum contexto teológico nisso aí mas para mim revela que mesmo com as mais poderosas máquinas que o ser humano possa criar ele ainda está muito longe de descobrir aquilo que seria o mínimo como surgiu o primeiro átomo primeira molécula quanto mais toda a realidade que nós observamos exatamente eu me lembro quando os meus filhos nasceram eu tinha os meus filhos no meu colo olhando ali ficava imaginando aquele pequenino cérebro naquela caixa craniana virgem ainda o quanto eu conhecia e o quanto ele ainda não conhecia essa distância eles vão crescendo vão estudando vão se desenvolvendo assim também somos nós nossa mente muito pequena diante da mente aquele pequenino cérebro é a massa mais complexa mais complexa pequeno pedaço de massa mais complexa do universo que aponta tremendamente para um designer ou criador exatamente bom meus amigos nós vamos chamar mais um intervalo nosso tempo está passando rapidamente aqui já no começo dessa nova temporada e já já voltamos para o terceiro e último bloco do programa dessa semana estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa lições da bíblia dessa semana você que está acompanhando aqui o programa sabe que estamos falando um pouco sobre Jesus o criador dos céus da terra o poder da palavra de Deus que pela sua palavra tudo foi criado e estamos conversando com o pastor Márcio Nastrini e o jornalista Michelson Borges que são editores da casa publicadora brasileira editora da igreja adventista do sétimo dia meus amigos esse último bloco eu não posso deixar de tocar em algo muito importante pastor Nastrini dentro do nosso manual de estudos foi colocado um texto muito importante onde nós identificamos um pouco sobre esta pessoa de Jesus como parte da divindade evangelho de João capítulo 1 versos 1 a 3 eu queria que você comentasse um pouco sobre esse texto que pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre Jesus o criador dos céus da terra veja bem quando nós iniciamos ao estudo foi com Gênesis 1 verso 1 e lá apareceu que palavra no princípio e aqui em João 1 verso 1 também aparece a mesma palavra princípio essa questão do princípio tem que ver com algo que escapa a nossa compreensão como o pastor mesmo colocou alguns momentos atrás algo que transcende então quando diz que no princípio era o verbo designando isto a Jesus Cristo e o verbo era Deus a divindade dele sem princípio e sem fim não é? e o verbo estava com Deus então isso mostra a nós que devemos retornar ao Gênesis porque naquele princípio quando ele criou os céus e a terra Deus criou os céus e a terra quem foi esse agente da criação? então João vem resgatando agora esse princípio lá no princípio quem foi o agente criador era o Logos que a palavrinha grega para verbo palavra e por que palavra? porque Salmo 33 diz que ele falou e tudo se fez então o agente criador não é um Big Bang não é uma matéria junto com energia que depois criou tudo ou uma chuva ácida não é? ou um ameba um paraméseum que daí veio tudo uma célula mater no caso mas é uma palavra um agente criador e já desde a época de Jesus a palavra Logos era bem compreendida é por isso que João 1 verso 1 deixa muito claro que esse agente criador que é Jesus dentro da trindade ele não tem princípio não tem fim como Deus o Pai e Deus o Espírito Santo e pela sua palavra o verbo em ação tudo se fez João iguala Jesus a Deus exatamente coloca no devido lugar ali excelente então nós não temos fechando esse ponto Deus Jesus e o Espírito Santo mas nós temos Deus Jesus e o Espírito Santo todos na mesma são três pessoas coeternas mas é uma divindade mas são três seres e o agente da criação foi a palavra através do filho que é Jesus eu acho curioso como é autocontraditório o argumento de alguns que tentam desfazer a divindade de Cristo dizendo que ele era apenas um sábio um filósofo um mestre ou algo parecido um profeta tem muito disso por aí nenhum profeta nenhum sábio do passado se autodenominou Deus e Jesus fez isso várias vezes numa das vezes tentaram até apedrejar por blasfêmia porque ele foi muito claro e eu jamais aceitaria um sábio que dissesse eu sou Deus antes que Abraão existisse eu sou Deus nós temos apenas uma de duas alternativas ou nós cremos na palavra dele de que ele é Deus ou nós o descartamos como um louco ou lunático ou um charlatão ninguém admite que Jesus com seus ensinamentos e tudo mais que ele deixou de legado fosse um charlatão ou um lunático então só nos resta uma alternativa ele disse de si mesmo uma coisa correta ele é Deus que se encarnou esteve com seres humanos por algum tempo e continua existindo eternamente no céu no santuário celestial agora dentro desse ponto eu quero voltar já já nessa questão de Deus que se encarnou e esteve entre nós mas eu queria pegar o gancho aqui do pastor Nastrini Michelson e te perguntar o seguinte muitos tem comentado hoje muito tem sido escrito falado sobre a questão do design inteligente tem os criacionistas defendendo alguma coisa tem o design inteligente tem aqueles que não acreditam em nada onde o cristão poderia ficar eu sei que é um fio da navalha isso aí eu sei que você tem tido muitas conversas com muitas pessoas sobre isso qual é a sua opinião sobre essa questão design inteligente os criacionistas ao contrário do que alguns possam pensar os defensores do design inteligente não são oponentes dos criacionistas na verdade os defensores os teóricos do design inteligente sustentam baseados no método científico apenas porque eles não se valem da bíblia ou qualquer outro livro religioso unicamente com a ciência eles tentam provar que existem evidências de design no universo quando se analisa por exemplo o interior de uma célula coisa que Darwin não tinha condições de fazer porque o microscópio mal existia era muito rudimentar quando se invade a célula e percebe que ali existem máquinas moleculares ultra complexas sem as quais a vida não existiria nem de uma primeira célula e que essa complexidade está presente desde o início da vida porque sem ela não existiria vida eles estão se convencendo pela ciência repito de que há um design há um design inteligente agora eles ficam por aí quem é o designer? aí o criacionista vem com a sua proposta baseada na bíblia que é um livro que passa pelo crivo da ciência também da arqueologia bíblica que tem muitos conta com muitas evidências de sua confiabilidade baseados nesse livro os criacionistas dizem o designer que vocês estão descobrindo aí nós já sabemos quem é é o Deus Todo-Poderoso é o Logos é o Verbo é Iaveh o Deus da Bíblia que vem completar essa teoria não é que dá crédito não só ao cristiano por isso a melhor cosmovisão visão de mundo a melhor proposta é ateísta bíblica é mais abarcante porque ela é uma visão de um criador e ela é uma visão de universo mas ela é uma visão calcada na bíblia que é a revelação desse criador é bom destacar também ao passo que o design inteligente que crê num projeto ou num projetista ele fica por aí mas buscando quem possa ser falta fé ali para fazer a ligação que existem até ateus ateus eu diria sinceros como há muitos que estão advogando o design inteligente só que para eles o designer pode ser um extraterrestre alguma coisa assim não é não necessariamente Deus mas já é um passo interessante admitir que a vida na terra revela as digitais de alguém de alguém de algo um causador um causador já é um passo um grande passo já é um estopini para tudo um caminho andado um caminho andado muito bom agora meus amigos dentro do nosso manual de estudos eu quero voltar a questão então do nosso criador Jesus que esteve entre nós foi assim um ministério maravilhoso de humildade em alguns momentos de humilhação e eu me impressiono ao observar a coragem a determinação e o profundo amor de Deus ao ter permitido Jesus encarnar-se neste mundo para exercer o seu ministério como isso impressiona vocês eu queria ouvir o pastor Nastrina e depois Michel olha a mim me impressiona pelo fato de que não deixa pontos e nem partículas de dúvidas sem fechamento porque eu creio que a mente racional que é baseada na palavra de Deus e também na fé nisso tudo que estamos falando ela precisa fechar todos os conceitos todos os polos todos os ângulos todas as vertentes ela precisa fechar ela precisa concluir então Jesus é aquele elemento reagente não é catalisador de tudo isso se você não tem Jesus você vai para o lado da evolução que diz assim não tudo evoluiu veja só onde nós vamos levar para tirar Jesus de cena se tudo evoluiu eu nunca regredi ou caí se não houve a minha queda eu não preciso de um restaurador agora se eu creio porque eu só melhoro né não preciso agora se eu creio inclusive pela lei da termodinâmica dois que é da física né princípio da entropia que tudo vai de mal a pior a própria ciência provando a nossa fé bíblica da necessidade de um criador salvador e restaurador e que as coisas não melhoram porque se as coisas não melhoram só pioram pelo princípio da entropia eu preciso de alguém para me restaurar para me sorguer para me reerguer então essa é a beleza da pessoa de Jesus Cristo né e todas as coisas aí estão encaixadas segundo ponto pela biologia vida só provém de vida então o evolucionismo parte do conceito da abiogênese o cientista criacionista estabeleceu isso Luiz Pasteur exatamente da biogênese nós cremos na biogênese que a vida só provém de vida então se eu tenho um criador e ele também é o restaurador bom então ele me concedeu vida e ele quer restaurar essa vida a sua origem que era o perfeito sem o pecado sem tudo e Jesus deu alguns indícios importantes de como Deus deseja restabelecer essa conexão com a humanidade ao curar pessoas aqui né o momento em que ele curava ali um leproso aquela mulher com fluxo de sangue o casamento o casamento o milagre no casamento quer dizer essas coisas incríveis revelam realmente o criador que estava entre nós né Michel exatamente né o caso do casamento encarnar isso que reação química seria capaz de transformar de transformar água hidrogênio e oxigênio apenas dois gases que unidos formam uma molécula de água que já é um milagre tremendo né da natureza criada por Deus aí agora que milagre seria necessário para que essa substância passasse agora a conter açúcares moléculas instantâneas né instantâneamente não precisou de meses ali curtindo não isso só realmente o poder daquele que criou essas moléculas para que elas pudessem se transmutar um outro milagre tremendo que é inclusive nos textos bíblicos do nosso dia aqui do guia de estudos é a cura de um cego de nascença isso é bom destacar se é um cego de nascença ele não dispunha inclusive dos neurônios necessários especializados na visão não havia visão não havia necessidade de neurônios especializados possivelmente não dispusesse talvez de outros órgãos necessários o nervo óptico a retina enfim o fato é que Jesus teve que criar praticamente um sistema visual nesse homem para que no momento que ele abrisse os olhos passasse a ver e entender a realidade que ele estava enxergando então isso só o criador e o cérebro fazer aquilo funcionar processar aquelas imagens então só o criador e de forma instantânea né o que ele nunca tinha tido desde o seu nascimento exatamente só um restaurador pode fazer isso porque ele é originalmente o criador exatamente olha gente eu quero dizer para vocês que o nosso tempo acabou não tem jeito não posso prolongar mais foi um estudo maravilhoso uma abertura de temporada maravilhosa onde entendemos Jesus como o criador do céu e da terra o poder de Deus tudo vem dele e eu tenho aqui 30 segundos para cada um de vocês poder fechar aí o programa dessa semana vamos começar aqui com o pastor Márcio Nastrini por favor falando aí diretamente para os nossos telespectadores olha eu poderia dizer duas pequenas coisas nesse encerramento pastor Lanz uma da primeira carta de Pedro capítulo 3 verso 15 onde ele diz o seguinte estejais sempre prontos para dar aos outros a razão da vossa fé a razão da vossa esperança então o cristianismo precisa ter estudos como estes para que a minha fé seja calcada numa convicção racional não emotiva não de experiência passageira o primeiro ponto é esse e o segundo ponto é aquilo exatamente que Albert Einstein disse uma certa vez ele mencionou o seguinte que a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega então só uma maneira de nós casarmos isso é termos uma fé racional em cima da palavra revelada desse Deus criador restaurador mas experimentá-lo também em nossa vida para que a nossa fé não seja cega e a ciência sozinha não seja manca sem a teologia pastor Márcio Nastrini muito obrigado pela sua participação Deus abençoe seu trabalho seu ministério prazer em recebê-lo aqui Michel são também seus últimos segundos por favor eu quero usar alguns segundos dos meus 30 para ler aqui Apocalipse 14 versos 6 e 7 vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo dizendo em grande voz temei respeitai amai a Deus e dai-lhe glória pois é chegada a hora do seu juízo e adorai quem aquele que fez o céu e a terra o mar e as fontes das águas aqui João faz um copy paste um copiar e colar lá de ex do capítulo 20 os versos 8 a 11 que mencionam que temos que adorar a Deus o criador da vida da terra no dia do sábado especialmente porque foi ele que fez o céu a terra o mar e tudo que neles existe tudo que neles há então esse tema essa discussão ela vai crescer isso aqui já é um tema profético vai crescer vai se avolumar porque uma das proclamações que a igreja tem que dar nesses últimos dias é justamente o convite para que a humanidade se volte para Deus o Deus criador e o adore porque Jesus vai voltar e quer levar-nos para o céu então eu diria que você que nos assiste aqui na TV ou pela internet tome tempo especial em espírito de oração para estudar esses temas porque eles tem importância fundamental para a sua para a minha para a nossa vida Michel, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia Deus abençoe o seu trabalho o seu ministério também obrigado pela sua audiência e eu convido a todos para orarmos agora pai querido obrigado pela revelação da tua palavra amém obrigado pelo teu poder ao criar este mundo e a todos nós em nome de Cristo Jesus amém 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 amém